Olá pessoal, estou aqui indo para uma fazenda com meu amigo veterinário Doutor Lucas, vocês já viram vários vídeos deles aí no canal, aí agora a gente entrou numa conversa que eu falei, rapaz isso aqui dá um vídeo, é importante a gente gravar, a gente falando sobre o que que precisa, o que que um aluno, uma pessoa precisa para ser médico veterinário, e a gente chegou num consenso aqui, Lucas bateu na tecla, o que é Lucas que você acha que é importantíssimo que a pessoa precisa ter para ser um médico veterinário? Quando a gente fala de outras áreas como medicina, medicina humana, aqui em Rondônia é muito comum as pessoas irem para Bolívia, mas eles vão sempre com aquele pensamento, né, eu vou formar e vou ganhar dinheiro, vou formar e vou ganhar dinheiro, engenharia civil, direito, as pessoas às vezes fazem falta de opção de não saber o que fazer, e às vezes dá certo, mas no caso da medicina veterinária, uma das coisas que a gente precisa ter antes de começar a estudar, e até mesmo durante o estudo, é se apaixonar pela profissão, a gente não consegue ser bem sucedida na veterinária se não for 100% focado em se apaixonar pela profissão. Exatamente, e essa paixão, a gente fala porque nós, no Brasil principalmente, a nossa realidade, a gente ainda é uma produção não valorizada, olha a importância do médico veterinário na saúde animal, na saúde pública, na saúde humana, né, de saúde ambiental, a saúde única de forma geral, e a gente não é valorizada, a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que se dedicar muito, para ser bom, para poder ter um reconhecimento e ter um ganho que seja favorável, que nos tragam benefícios, que todo mundo almeja e precisa, né, para isso que a gente trabalha também, ninguém é hipócrita, mas a gente precisa, a gente, como ele falou, essa paixão, porque isso vai te dar motivação de você estudar, de você se dedicar, de você ser um bom veterinário, e como o Lucas muito bem falou aqui, Lucas, quando a gente vê veterinários bem sucedidos, o que ele tem, primeira coisa? Paixão pelo que faz, ele, quando ele fala na veterinária, vou até tirar o meu segundo óculos, ele fala com os olhos brilhando, da mesma forma que quando eu vou gravar algum vídeo, eu encontro algum caso interessante, eu me interesso por aquilo ali e sou apaixonado, e isso meus olhos brilham, e é o que transparece nos meus vídeos. É transparente, porque é o que a gente gosta, é o que a gente é, eu também sou, como o Lucas, apaixonado pela medicina veterinária, eu, quando eu falo, né, até vários alunos já relataram isso em palestra, em aula, que vê realmente o que a gente gosta, e quando a gente gosta, a gente faz as coisas bem feitas, né, a gente faz o trabalho bem feito, aquilo ali é uma frase, uma vez eu escrevi, né, quando você gosta, quando você faz bem feito, seu trabalho fica perfeito, e o trabalho sendo perfeito, ele vai ser valorizado, você vai ser bem remunerado, você vai também ter mais motivação para continuar na medicina veterinária, sendo um bom médico veterinário, ou médica veterinária, então é isso, primeira coisa que é ser veterinário, tenha paixão pela medicina veterinária, quando a gente fala medicina veterinária, não é só os animais, tá, é a medicina veterinária, porque a gente pensa também, tem gente que acha que é só, ah, um cachorro fofinho, tirar uma foto com a vaca e tudo, não, essa é a parte boa, né, Lucas? Tem gente que é apaixonado por olhar a lâmina de laboratório, gente, entendeu? Então isso é necessário, é necessário ter paixão por aquilo, e se não tiver paixão, não adianta entrar na veterinária, não, porque vai ser frustrante. Frustrante e muito difícil, ontem mesmo eu vi um vídeo de uma colega veterinária, Lucas, que ela falava bem assim, o repórter perguntou, você diria o que para você no início da faculdade? E ela, vou trazer isso nesse vídeo, é importante, ela falou bem assim, eu diria, tenha força, paciência, e fique firme porque os três primeiros anos vão ser muito difíceis, muito difíceis mesmo, mas vai passar e daqui a pouco vai tudo caminhar, vai ficar melhor, você vai continuar a veterinária. É, os primeiros anos são mais difíceis porque são as matérias básicas, são aquelas matérias que às vezes você acha que não vai servir para nada, mas serve, tudo serve, tudo é importante, mas você passando aquilo ali, chegando na parte profissional, aquela parte que você se sente médico veterinário, aquela parte da semiologia, do exame clínico, a parte das clínicas, da cirurgia, você colocar um estetoscópio, de você auscultar, de você colocar a mão na massa, é a parte prática, né Lucas, esse daí vai lidar assim, vai ser natural você ficar mais apaixonado, mas essa paixão desde o início, você já tem que ter em mente, o início é mais difícil, e tudo, principalmente também quando você se formar, meu amigo, aí eu digo para você. Quando a gente fala de paixão, a gente não fala, é único e exclusivamente ou de pet, ou de grandes, é paixão pela veterinária, tá? O que é a veterinária em si? Igual o Jôma falou, é a saúde pública, saúde alimentar, que é muito importante, é medicina legista, hoje existe a possibilidade de a gente estar adentrado nessa profissão também, exército brasileiro, existe entre outras coisas que a gente pode se adentrar mais e mais, só que a paixão como um todo, não por uma área específica, é a paixão como um todo que a gente está falando. Perfeito, então, a paixão, a gente está falando da medicina veterinária, que é a nossa profissão, e instruindo futuros colegas, que também sempre nos acompanham, estagiários, alunos, enfim, tenha uma paixão, não só na medicina veterinária, em tudo que você for fazer, nas suas relações familiares, amorosas, amizades, no seu trabalho, na sua vida, tenha paixão, coloque paixão, seja apaixonado pelo que você faz, que tudo vai dar certo, você vai ser feliz. Eu fui num congresso, Almos, em 2018, nesse congresso, quando a gente vai no congresso, tem várias palestras que a gente pode escolher, participar, e teve um que chamou muito a minha atenção, que falava o seguinte, a profissão que mais mata, eu falei, nossa, que tema forte, né? Só que, se adentrando no tema ali, daquela palestra, eu fui por curiosidade, a veterinária em si, os médicos veterinários são a profissão que mais tem taxa de suicídio no Brasil, não sei se o João não sabia disso. Sim, sabia, infelizmente. E o porquê disso, né? Por dois motivos, principalmente. A primeira, às vezes você entrou sem aquela paixão, pra você superar esses desafios, e a segunda, às vezes você é tão apaixonado, que se encontrar algum obstáculo que é contra esse pensamento que você tem, isso te decepciona demais. Então, a gente tem que cuidar muito com isso. Quando a gente entra no veterinário, a gente tem que saber que a paixão é necessária, pra gente superar esses desafios que a gente vai estar encontrando também. Perfeito. Meus amigos, se apaixonem diariamente pelo seu ofício, e você sempre vai fazer o seu trabalho bem feito, vai ficar perfeito, e vai ser um médico literário de excelência, reconhecimento, com boa gratificação, boa remuneração, e quem faz a coisa bem feita, faz perfeito. Valeu, gente. Valeu, valeu.